Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo. E se você é fã de LEGO Star Wars, já vai encaixando o seu like aí embaixo, que hoje vamos falar do set 75081 Kai Hopper. Este set saiu no ano 2015 e ele é composto por 240 peças e 2 minifigures. Esta nave só foi feita duas vezes pela LEGO, a primeira vez foi em meada dos anos 2000, e ela era assim. E dessa versão que vocês acabaram de ver para essa, é notável que existe uma grande evolução no formato da nave e nas técnicas de construção, assim como as peças novas que saíram no decorrer dos anos. Eu comprei este set num megalote de LEGO que eu fiz, se você não viu eu vou deixar o card aqui em cima. Vamos começar mostrando o Sky Hopper. Como eu acho que já dá pra ver ele é bem grande. A construção dessa asa do meio é bem legal, ela utiliza uma mistura interessante de peças técnicos com bloquinhos normais. Eu gostei bastante do design que deram pra ela aqui na lateral, o acabamento, apesar de ter ficado com esses espaços abertos. A traseira dela foi a parte que eu menos curti, mas ainda assim não é um grande problema para mim, eu até tenho algumas ideias de como eu posso consertar isso daqui. Considerando o tamanho dela, ela tem um espaço interno decente. Você pode abrir ela de ambos os lados, deixando ela assim. Aqui tem um container que você pode colocar carga, ele vem vazio. Deve caber uns 3 ou 4 minifigures aqui dentro. Aqui na frente é o espaço para o piloto e tem um computador de comandos aqui. A arma frontal dela é bem legal. Como armamento ela possui esse canhão frontal, que não faz nada. E dois desses disparadores aqui, um em cada lado. É só você bater no míssel que ele sai voando. Eu vou mostrar isso funcionando daqui a pouco porque eu não quero perder esses mísseizinhos. As asas se mexem tanto para baixo quanto para cima. Então você pode deixar ela do jeito que você achar mais interessante. Ou deixar como ela deveria ser quando está voando. E esse leva uma pequena questão desse set. Seria muito legal da Lego ter mandado um daqueles bloquinhos transparentes. Porque você não consegue deixar a nave em pé do jeito que as asas deveriam ficar posicionadas para ela estar voando. Você simplesmente solta ela, ou as asas abrem ou ela cai para frente. Esses mísseis aqui para trás podem incomodar algumas pessoas. E se você não gostou deles assim para trás, é só tirar. Isso não é exatamente um problema. Um outro detalhe acrescentado nesse modelo que é bem interessante é esse adesivo aqui. É o logo do grifo, dos dois lados da nave. Uma outra coisa. Este set possui uma quantidade considerável de adesivos. Para quem não é muito fã deles, isso pode ser um problema. Ele tem um adesivo do grifo, um de cada lado. Aqui em cima ele tem um pequeno adesivozinho vermelho. Nos vidros, um de cada lado. E o computador de comando. Fazendo um teste de fogo aqui dos mísseis. Ele sai com bastante pressão. E agora, indo para os minifigures. Este set acompanha dois minifigures. À esquerda temos o piloto da nave. É exclusivo deste set. E à direita temos um Tusken. E são poucos os sets da Lego que veem um desses minifigures. E dos dois minifigures, apenas o piloto tem dupla face. Serão um deles com a viseira do capacete abaixado. E o outro com um rostinho muito mais sorridente e alegre. Uma outra coisa que eu achei bem bacana foi como eles montaram a arma do Tusken. Utilizando uma barra. Um cabozinho de sabre de luz aqui na base. E uma casquinha de sorvete. Eu achei bem criativo. Este set também acompanha um rato Wampa. Que é um dos animais que habita o planeta de Tatooine dentro do universo do Star Wars. A Lego basicamente pegou um rato cinza e utilizou ele para representar um rato Wampa. Mas ainda assim é legal a ideia. E serve o seu propósito. Ficou bem legal. Eu curti. E por fim. De modo geral, apesar das observações que eu fiz aqui. Eu curti bastante esta nave. E você ainda consegue encontrá-la à venda por um bom preço. Então sim, se você é fã de Star Wars. Ou melhor, se você é fã de Lego Star Wars. Este set ainda pode valer a pena para você comprar. E galera, se vocês ainda não são inscritos no canal. Só clicar no botão de se inscrever aqui embaixo. Clicar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Eu estou gravando este vídeo na minha varanda. E eu espero que a qualidade da imagem dele esteja bem melhor. Então diz aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. Se a iluminação realmente melhorou. Que eu posso começar a gravar o máximo de vídeos que eu puder aqui. E por favor não esqueça de compartilhar este vídeo com o seu amigo entusiasta Lego. Valeu e até a próxima.